Salve salve galerinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vou estar mostrando como entrar nesse evento Onde você vai ter que gastar diamantes para estar pegando esses itens Vou estar mostrando como pegar o token para estar adquirindo essas premiações E muito mais No vídeo de ontem eu falei sobre as premiações grátis E no vídeo de hoje eu vou estar falando como entrar nesse evento Da livraria da rendição Onde você vai ter que usar diamante para estar pegando essas premiações Beleza galera? Então se você quer saber, fica até o final do vídeo Que eu vou estar mostrando tudo para vocês Tá certo galera? Então, se bora para o vídeo tropinha Então é o seguinte galerinha Para você acessar esse evento Eu consegui dessa seguinte maneira que eu vou estar ensinando para vocês agora É o seguinte tropinha Vai ter um evento de recarga Você recarregando um diamante Você vai ter acesso ao livro da redenção Ou seja, a livraria da redenção Você recarregando um diamante Você vai estar adquirindo esse livro Tá bom galera? Onde vai ter várias premiações Muito bacana Muito interessante Tá bom tropinha? Então é o seguinte E as premiações tropinha Só vai ser liberada Quando você tiver As quantidades de token Suficiente para estar resgatando as premiações Mas Valdir Como eu consigo esse token? E você pode estar obtendo esse token Tropinha Pelo preço bem acessível Através da loja misteriosa Tem uma caixa lá tropinha Que é o pacote Livraria da redenção Onde você vai ter que comprar Nessa caixa Para estar obtendo os tokens Tá bom galera? Então uma forma de estar pegando Baratinho É através da loja misteriosa Que acabou de chegar hoje Tá bom tropa? Então tropinha Eu peguei 87 desconto Deu para comprar As caixas todas Pelo preço bem acessível Tá bom? Então é bem bacana Então galera Aqui está a caixa Vou abrir para vocês Para estar pegando o token Da Livraria da redenção Que como eu já falei É através desse token Que você vai estar obtendo Resgatando as premiações No evento pago E como você está por observar Eu consegui 9, 10, 11, 12, 13 tokens Para estar resgatando as premiações Você pode pegar até mais Depende da sua sorte Beleza? Então tropinha Esta é uma das formas De você estar pegando Esses tokens Através da loja misteriosa Outra forma tropinha De estar pegando esse token É indo na loja Do jogo Que vai ter um desconto De 50% Onde você vai pegar Até 5 Por 25 diamantes Tá bom? Então esta é uma das formas De estar pegando também Outra forma tropinha É comprando a caixa Onde vai ter Vários tokens Tá certo? Então você pode estar Obtendo de várias maneiras Tá bom? A caixa está com desconto Tropinha De 25% Então você pode estar comprando E estar adquirindo os tokens Beleza tropinha? Feito isso galera Vocês vão fazer o seguinte Para entrar no evento Bom galera Para entrar no evento Você vão no seguinte Você vão no cofre de vocês Vocês procuram né O token E coloca visualizar Feito isso tropinha Você vai ter acesso A livraria da redeção Vou estar pegando aqui Para vocês tropinha O primeiro item né Que é bem bacana Que muda de cor Tá certo? Ela vai mudando Ela vai se transformando Digamos assim né Vai fazendo uma mudança De skin Então bem interessante Bem bacana Então para mim tropa Como vocês estão por observar Já está liberado ali O primeiro item né Eu consegui ter Os tokens Suficientes para estar pegando Beleza? Conforme você vai Pegando os itens Vai aumentando também Os tokens Beleza tropinha? Então tem emote Tem skin Da Thompson Tem gel Bem bacana Que muda de cor Bem interessante Tá certo galera? Então esse evento Galera aqui É bem legal Porém você vai ter Que gastar diamante Beleza? Então você vai ali Desbloquear E você vai estar pegando Esta skin aqui Então galera Esse aqui é o primeiro item Que é uma mochila Bem interessante Mestre da batalha E o mais interessante Tropinha desse evento Como eu já falei para vocês É que todos os itens Vai mudando de cor Tá certo? Do vermelho para o azul E do azul para o vermelho Tá certo tropinha? Então para pegar a granada Você vai ter que ter 20 e token Beleza? E assim por diante Tropinha Então conforme você vai Dando procedimento Ao seu evento Para estar pegando o itens Vai aumentando também A quantidade de token Então você vai ter que Entrar na loja do jogo E gastar diamante Para estar pegando Todas as premiações Nesse evento aqui Livraria da redenção Então galerinha Este era o vídeo De como você está pegando Os tokens De como está desbloqueando As premiações De como está entrando No evento E muito mais Tá certo tropinha? Então qualquer dúvida Pode estar perguntando Aí no vídeo Que eu vou estar respondendo Todos vocês Tá certo? E logo mais vai ter Vários vídeos aqui no canal Tropinha De dicas De combinações de personagem Então para você não perder nada Se inscreva no canal Ative o sininho Para mais informações Tá bom galera? Então tamo junto É nóis E tchau tchau Rapaziada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho